Nós temos problemas graves de discriminação em Portugal. Portugal é um país muito violento ainda para com as mulheres. A cada semana que passa em Portugal uma mulher é assassinada ou é vítima de tentativa de homicídio pelo seu companheiro ou ex-companheiro e sabemos que, por exemplo, na zona de Lisboa 50% das mulheres que foram assassinadas já tinham feito queixa à polícia e não houve resposta a essa queixa e, portanto, temos muito que avançar tanto na prevenção como na resposta quando há violência. É bom lembrar que ainda há 10 anos mulheres que abortavam em Portugal eram julgadas e iam presas. As mulheres mais pobres, que não tinham dinheiro para ir a uma clínica fora do país, submetiam-se a abortos muitas vezes mal feitos, feitos em más condições e morriam ou ficavam com lesões para toda a sua vida vítimas desses abortos. Portanto, este é um avanço importantíssimo que serviu para salvar muitas vidas em Portugal e que deve ser assinalado num dia, Dia da Mulher, em que devem assinalar lutas pela dignidade. Esta é uma das muitas que temos de fazer.